Aninato! Ai que arrombar! Tem gente na tua família interessante nisso ai! Eu na feira andava com dois burros vendendo farinha e na época um doutor me parou era feira nova agora é de goitá, chão de alegria e chão de capoeira esse moreninho vem cá quer ganhar um trocadinho? Eu quero eu to doido pra ganhar doutor isso é porque to com umas cagas ali de queijo pra tu levar no meio do inverno que eu levo agora enchemos as quatro caçambas grandes pra encher só as barras de queijo natural e nos burros ai passemos pelo atoleiro o burro atolou tu tira o que? tu tira o queijo ou tira o queijo do burro? não nenhum vai ter mal o queijo do burro atolado no queijo é nenhum carnes carnes é uma música internacional exatamente doutor a música da capital norte americana uma música que abala nações eu mando recordações pra uma grande amiga minha de trabalho Juju Juju é uma esposa né anda pra cair o cabelo ela tá mal intencionada tá rolando você e Juju carnes tá rolando carnes mas quando a guitarra tocar um copo de vinho para mesa vou dar e brevemente no que vou fazer eu sei de tudo vou te esquecer quando ela partiu pois tudo mudou e feliz eu sou mas mas quando a guitarra tocar vai te arrombar a carninha vai te arrombar a carninha vai te arrombar já tá na hora a moção vai embora já tá na hora a moção vai embora Ontem eu comprei vinte mão de milho Pra festejar o meu alegre São João Matem desmode pra fazer buchada E uma lapada pra começar o baião O tocador já foi contratado Eu convidei um magote de mulher E o alhanho tá com de deitado Com nós agora e começamos a reta-pé Começa já, começa já A fogueira está queimando e o balão está no ar É um badinho, indivíduos Fica calma mamãe Vai testar tua língua aí no enxame de abelha africana seu couro Quer ser mentirosa, bastardo vai besta A italiana é melhor, a senhora da africana Eu quero conversa com o marginal, não. Ô, tenha calma, mamãe. O que você quer saber, seu corno velho nojento? Você já tá com indecência, já. Quem tá falando aquele corno? Olha, trivido, minha respeita, nojento. Selvagem. Tô com vontade de jogar um pinico de misto na tua cara.